Alarme por detecção de movimento Localize no menu Servidor de Gravação a opção Câmeras. Selecione a câmera que deseja ativar esta opção. Verifique se a câmera está funcionando no menu Perfis de Mídia na opção Gravação clicando no botão Preview. Selecione o menu Detecção de Movimento. Clique no botão Configurar Sensor. Com o botão esquerdo do mouse, crie a área de detecção. Clique na opção Testar para garantir o bom funcionamento da detecção. Quando for detectado o movimento, será mostrado na área de detecção em um tom esverdeado. Clique na opção Salvar. Localize o menu Eventos e a opção Detecção de Movimento. Clique na opção Ativar evento de detecção de movimento e clique na opção Ações de evento. Configure as ações que você deseja que o Digifort realize, ao detectar o movimento na área selecionada. Neste exemplo, vamos mostrar a imagem de uma câmera na tela do operador e configurar uma mensagem para aparecer na tela do operador. Vamos requisitar uma resposta do operador, obrigando-o a digitar alguma coisa. Clique na opção OK e novamente no OK. Vamos abrir o cliente de monitoramento. Quando houver movimento na área selecionada, você receberá um pop-up na tela informando o acontecido. E o operador terá que responder o que viu para fechar a tela que está aberta. Pronto! A configuração está funcionando e você agora tem um alarme por detecção de movimento no Digifort. Pronto!